Olá galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeozão e bom rapaziada, hoje eu estou trazendo esse vídeozão aqui para tirar uma das dúvidas aí que eu vejo muita gente que está querendo iniciar nas entregas ali no iFood e também em qualquer outro aplicativo, mas especificamente aqui para a galera que está querendo aí no iFood iniciar, independente da modalidade, no caso bike, eu vejo muita gente de bike me perguntando isso, que está iniciando de bike ou também de moto. Mas vamos lá, qual é o assunto do vídeo hoje? Rafael, será que dá para mim poder rodar e nas entregas, fazer as entregas sem eu ter bag? Porque muitas das vezes você ali começou, já estava ali com o aplicativo disponibilizado, mas ainda você não comprou a bag, ou às vezes você comprou e está esperando chegar, enfim, mas você já quer dar início. E aí, será que dá para mim rodar? Bom, eu vou passar aqui a minha experiência lá do início, quando eu iniciei em relação às entregas, que atrás eu não tinha bag também, enfim, eu vou falar aqui o que eu fiz. Então vamos que vamos e pei. Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiramente, dá para rodar sem bag? E eu falo para vocês, sim, dá para você fazer as entregas aí sem bag, sim. A gente fala, ah, eu não tenho bag, pô, o que eu posso utilizar ali para eu poder estar rodando por enquanto que ainda não chegou? Bom, eu lá atrás, rapaziada, eu tinha um mochilão, uma mochila grande. E com essa mochila grandinha que eu tenho, até hoje essa mochila, foi uma das mochilas que eu comecei ali na desentrega de bicicleta. Então eu não tinha bag também, não tinha nada, nada, nada. Eu tinha esperado, estava esperando para poder comprar, estava esperando ter uma graninha ali para poder ir lá e dar essa investida aí na bag. Eu até cheguei a pedir um conhecido meu e tal, ele não estava rodando, mas aí acabou que ele depois passou para mim que tinha vendido e tal. E aí, né, acabou que eu fiquei sem nada. Mas eu falei, pô, já que eu não tenho nada, né, não tenho bag nenhuma, vou utilizar essa mochila aqui que eu tenho. Então, uma mochila bem, um pouquinho grande, né, eu via que ali ia caber bastante coisa ali dentro para poder levar. E aí eu comecei a usar essa mochila, né, então eu ia ali fazendo de bicicleta com essa mochilona mesmo. E, cara, sempre deu para eu colocar tudo ali dentro, entendeu? Nunca chegou ao ponto de não ter. Por quê? Porque meu modal era de bike, eu fazia de bicicleta, né? Com isso, que meu modal de bike, geralmente de bicicleta, eles não mandam coisas, por exemplo, muita coisa ali em quantidade muito grande. Porque muitas das vezes, com uma quantidade muito grande, às vezes nem na bag não dá. Então, não tem como, né? Então, para mim, eu sabia que, tinha quase certeza que a maioria das coisas que eu fosse pegar ali para entregar, iria dar ali na minha mochila. Mas se por acaso não desse, eu ia tentar, sei lá, levar na mão mesmo e tal. Enfim, mas sempre deu para colocar. Então, essa é uma dica que eu passo para você. Ah, eu estou sem bag. Cara, se você tem alguma mochila aí, que você vê que dá para você colocar as coisas dentro, né? Então, você deixa a mochila vazia, completamente vazia e você vai fazendo, entendeu? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí, vai indo assim, até você comprar. Então, dá sim para você iniciar ali, fazer as entregas sem ter bag. Você tem que ter pelo menos uma mochila. Ah, Val, dá para mim fazer sem nada? Eu não tenho mochilas, não tenho nada. Aí, cara, fica complicado, entendeu? Porque se você for querer se garantir e levar tudo na mão, é complicado, entendeu? Então, eu aí, nesse ponto, eu já não arriscaria. Fica muito difícil, entendeu? Você já está na bicicleta, você já vai ter que ficar pedalando ali. Ainda tem que ficar segurando as coisas, entendeu? Então, a melhor opção é você ter uma mochila ou você esperar e comprar logo a bag, enfim. Mas tem como você rodar sem ter a bag? Tem. Utilizando uma mochila aí que esteja completamente vazia, você leva ela vazia e você vai pegando as coisas e colocando nela. De preferência, uma mochila grande, se você tiver uma mochilinha maiorzinha, pega essa maior, deixa ela vazia e leva ela, entendeu? E vai fazendo até você conseguir um dinheirinho. Se você conseguir o dinheirinho, se você quiser investir na bag, se por acaso você não tiver a bag por conta que você está sem dinheiro, você pega, vai lá, investe na bag, ou se você já comprou e está esperando chegar, mas está querendo fazer, você pode utilizar essa mochila e ir fazendo com que sim, com a mochila dá certo sim. Entendeu, rapaziada? Mas sem mochila, sem nada, eu já não arriscaria. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado esse vídeo aqui com vocês, né? Eu vejo muita gente me perguntando isso, porque geralmente, cara, quando vai começar nas entregas, cara, surgem muitas dúvidas mesmo, entendeu? Coisas que muitas vezes você não vê, outros entregadores passando o seu relato e tal, lá atrás, de como que foi. E vocês sabem que aqui nos vídeos eu sempre tento aqui passar como que foi para mim, né? E que pode ser que sirva aí para você, né? Que está querendo iniciar e ter esse dinheirinho extra, fazer esse dinheirinho extra aí nas entregas dos aplicativos. E é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Deixa o likezão, compartilha e até o próximo vídeozão aqui no canal. E fui! Tchau, 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 tchau.